E na Câmara de Vereadores de Aracaju, a prevenção ao câncer foi tema de uma sessão especial. Além de representantes de associações, o secretário municipal de saúde da capital participou do evento e comentou a greve dos médicos. A sessão especial debateu sobre as dificuldades e possíveis soluções para problemas enfrentados por pacientes que lutam contra o câncer. A continuidade do tratamento, a falta de leitos e a pouca quantidade de equipamentos para radioterapia foram os pontos mais discutidos. Hoje o doente vai ao hospital e retorna para a sua casa ou para a AMA onde está hospedado sem essa aplicação. E muitas vezes esse paciente, dependendo do tempo que ele passou sem os medicamentos, sem o tratamento, ele precisa fazer um novo planejamento e começar tudo de novo. Falamos hoje que se é investido muito em tratamento, como a doença já está avançada, esquecem da prevenção. Acredito que a importância desse dia é forçar quanto é importante a prevenção. A sessão especial desta segunda-feira foi proposta pela vereadora Kitty Lima. Eu aproveitei o Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial do Combate ao Câncer, para que a gente venha debater sistemas tão importantes. Saúde é o nosso bem maior, a gente sem saúde não faz mais nada. Então estou muito feliz, convidados assim, com uma gama de conhecimento grande para que possa informar a população como é que a gente pode contar com o SUS. O que é que eles têm trazido para a gente, para que a gente possa ter essa saúde de qualidade para o povo aracajuano. Quem também participou foi o secretário municipal de saúde, o doutor André Sotero. A gente tem que pensar em toda a linha de cuidado, quando a gente fala de câncer. A consulta, o internamento e o tratamento, e o diagnóstico, claro. Então não adianta a gente apenas fazer o diagnóstico e não poder seguir nessa linha que eu falei do tratamento. E esse é o grande problema, nosso maior problema na cidade de Aracaju, que é a quimioterapia e a radioterapia. Esse é o desafio que eu estou empenhado com a minha equipe para trazer soluções. O secretário ainda falou sobre a greve dos médicos de Aracaju. Rebateu as críticas que recebeu do sindicato, que representa a categoria. Nunca tive omisso, a minha posição sempre foi muito clara. Sempre acesse a greve, uma greve injusta, diante das dificuldades que a prefeitura enfrenta. E eu sempre disse, a função do gestor não é apenas de pagar o trabalhador, né? É a obrigação pagar o trabalhador. Mas eu tenho também que pagar os fornecedores de remédio, eu tenho que pagar os hospitais. Não adianta o médico no posto se não tem remédio nesse mesmo posto. Não adianta o médico também no seu setor sem que o paciente possa ser operado porque o hospital não recebe.